Qual é o ajuste fiscal potente para encarar 4 dias de vencimento de R$ 1 trilhão e R$ 184? E como o senhor vai reduzir essa dívida sem superávit das contas? Como vai ser? Vai pagar com o que se não tem superávit? Depende, porque você vai já dizer de barato que não tem. Acabei já de dizer nesse programa que a minha proposta resolve o problema do déficit primário brasileiro em 24 meses. Mas como é que o senhor vai mandar o perfil da dívida? Eu não consegui entender, candidato. Pagando e recuperando confiança. Pagando como? Pagando? O senhor falou em 24 meses e o questionamento é seu mesmo em relação ao prazo. Por exemplo, o Brasil... Como mudar o prazo e a quantidade dessa dívida? Você quer ouvir mesmo? Eu quero, eu não entendi a sua resposta. Qual o passo que você não entendeu? Nenhuma. Eu não entendi como é que o senhor pretende compatibilizar isso no curto prazo. Pagando, você não entendeu? É simples essa palavra? Claro que pagando. Mas você entendeu pagando, você entendeu como é que paga. Exatamente. Então não é que você não entendeu o que eu disse. Eu não entendi a fórmula. Ah, então a fórmula é porque você me interrompeu, eu ia dizer. Não, eu não interrompi não. Porque isso tudo aqui é criptografado. Deveria ser um assunto dramaticamente popular, mas é tudo criptografado. Com 526 terabytes de encryption. E aí E aí E aí E aí E aí E aí